Uma das cinco pessoas detidas no sábado em Paris após a descoberta de uma bomba de fabricação caseira estava fichada como militante islamita radicalizado. Os detidos foram interrogados após o explosivo ser encontrado em um edifício do Distrito 16, um dos mais ricos da cidade. O artefato incluía vários cilindros de gás cercados por combustível. A bomba seria acionada por um mecanismo confeccionado com um telefone celular. Em setembro de 2016, a polícia encontrou um sistema similar próximo à Catedral de Notre-Dame de Paris. A unidade antiterrorista do Ministério Público da capital francesa abriu uma investigação por delitos relacionados à atividade terrorista. A França está em alerta máximo desde janeiro de 2015 por uma série de atentados jihadistas.